O apresentador acabou com a raça dos funcionários e falou que iria passar mal os nervos de Geraldo Luís subiram à flor da pele na última segunda-feira, 30, durante o balanço geral. O apresentador começou a berrar com sua equipa ao ver que um de seus pilotos havia faltado. Hans Hamilton, comandante principal do helicóptero do jornalístico, não compareceu e a cobertura do substituto não estava lá das melhores. Com isso, Geraldo Luís expôs que o rapaz faltou para fazer uma bichectomia e detonou. Hoje não estamos com o comandante Hans Hamilton. Hoje é o Vilhena. Hans Hamilton se ausentou porque foi fazer aquele negócio da bichectomia. Vocês acreditam nisso? O cara falta em uma segunda-feira dessas porque decidiu ir fazer harmonização facial, começou ele na Record, já passando mal com a situação. Eu vou ter um infarto ao vivo aqui. Eu mereço isso. Que Rio Preto não entra, tem repórter que está dormindo nas praças. E a gente que quer trabalhar, porque a gente é assim, enquanto tem gente fazendo bichectomia. Vai dar na internet que o apresentador infartou. A gente quer trabalhar, temos um compromisso com a informação. A gente só volta para esse tema quando nós tivermos apoio das praças. Sem o apoio das praças fica complicado isso aí, detonou. Nesse momento, Geraldo Luís chegou a interromper a transmissão do assalto em Eraçatuba. O apresentador tem se estressado cada vez mais com sua equipe e não hesita em detoná-la ao vivo. Até o diretor pôs bem, o editor-chefe do jornalístico interview e exigiu que ele voltasse a falar sobre a notícia e Geraldo Luís se irritou mais uma vez. Agora, ele detonou uma repórter do interior de São Paulo que estaria cobrindo os últimos acontecimentos mas simplesmente não apareceu.